É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada É um bagulho mais estranho Parece meio cidete Mas vai vendo o comete No freestyle, eu sou poético Meu mano, deixa eu te explicar na parada Eu vou chegar no sapatinho E fazer a rima improvisada Eu fico até te olhando Havaiana, sorte de futebol Brusa de tricô Crente que tá combinando Ainda tem esse apelho que é meio horroroso Ele é meio escroto Bem nervoso Ele tá achando que ele tá ilegal Mesmo assim eu chego no freestyle Aqui no instrumental Porque se liga mano Você vai sair batido Eu boto o Johnny mesmo Cansado, você tá fudido Meu mano, se liga Vou cortar a fé Deixou o cabelo crescer Pra poder emendar e falar Que tem má mulher Direito de resposta MC Demir 45 segundos Fábio de rapaziada DJ na rádio Vem, vem Vem Johnny Sabe que não dá pra você Eu vou limpar e nem fico Fico Maracanã Até que aí eu tava em jogo E eu não fico Fico puto E meu lado Tô só expulsa Aí eu dou o que Não fico no seu lugar Você não quer falar Da blusa Mano, tu quer me gastar Você tá ligado Quem quer me gastar É dois anos Foga-se Mas eu não uso Do fome de escolar Meu mano Eu tiro o fome Toda coisa Todo dia Mano Não vai parar De lá de cima Por isso que eu chamo Já chega Eu tava lá Não Tu bate de vete Comigo Filhote de tubarão Mano Você tá de bombeiro Você foi morta 4, 5, 5, 6 É de peneira Todo furado Você tá ligado O elevante Isso parece que tava Até com extração De fuzil Puta que pariu Mano Você é feito Passou Ninguém te viu Mais 45 segundos MC Demi DJ A-Rá Avisa pra ela Ei Vai comigo Vai Ei rapaziada Vamos ver Passar Vem Yo Yo Você é bastante Bater Medigo Consegue ser mais escravo Do que Trabalhar dormindo Vamos Você é muito ferido Eu chego nessa levada Pra ser o meu ritmo Devido Menor Você não vai gastar Eu tiro meu bagulho E quando agora Só tô aprendendo E te explicar Rapaz Eu vou te explicar Tu pegou Minha irmã de quem Mano Ela falou Vai nessa bar Tu vai me roubar Com essa cara feia Mano Você é mistura De sereia Tudo ali Eu tô ligado Você é muito escravo Tu é feito Terroroso Menor Eu sei que tu é Tapa oigo Mas sabe que o cara Que é invejoso Tô falando Menor Hoje tu não vai me enganjando Eu tô aqui Eu tô tomando Só sujeito Cuidado Já que eu ensino Ela vai roubar O microfone Igual que eu Na bunda Que é tabaça Você tá ligado Não pra ser Agora eu faço Tipo Passo a passo Eu não falo aqui não Porque eu tô boladão Consegue ser Mais feio do que Acidente de avião Direito de resposta MC Johnny 45 segundos 48 minutos 40 É acidente de avião Johnny te alucina E hoje você vai morrer Que nem mamãe As assassinas É um bagulho Se liga meu mano Tu falou de escolha O uniforme Eu chego improvisando Se não tá com o uniforme Johnny tá com o pé russo Porque escola do rap Tu é ruim Você foi expulsa É um bagulho Meu mano Falou de TDL Eu vou chegar No sapatinho improvisando Meu carro vai sair Mandando drift Do jeito que seu sonho É ruim É família Hollywood É família Chippet Esse carro de pedreiro Eu vou chegar Meu mano Vou mostrar Que eu sou verdadeiro Porque eu sou MC Johnny Falou que eu sou macaco E você parece Uma copivara com fome É um bagulho Meio doido Eu chego tranquilão Eu vou te gastando Agora na improvisação Eu não vou roubar O Mike sem carro Eu sou preto E que se foda Meu parceiro Eu tenho orgulho Da minha cor É um bagulho Meio doido Se tu não sei da sua Bota os cor Não vai ser atropelado Ali na rua Meu mano Deixa eu te explicar a parada Você falou de feiura E eu te mando na improvisada Meu mano Você sabe No freestyle Eu tô feliz Você é uma fake Maria E é rabicão de guerra De nariz Bom, bom, bom Primeira latada Oi família Já começamos essa pegada Já começa maneiro Né E a decisão Rapaziada O barulho Bora quem gostou Mais da rima Do MC DEMI Barulho quem gostou Da rima Do freestyle Do MC DEMI